Música Boa tarde galera que acompanha o Jogo Aberto Regional Hoje é segunda-feira e mais um programa está ao vivo aqui na tela da Band E vamos começar falando uma ótima notícia para a região, é isso mesmo Neste final de semana a equipe de rugby do São José garantiu o hexano brasileiro com uma rodada de antecedência Sensacional né, dá uma olhada O São José entrou em campo contando com o apoio da torcida O Curitiba sabia que teria trabalho pela frente já que os donos da casa poderiam garantir o título do campeonato E quem abriu o placar foram os joseenses com a cobrança do penal somando três pontos No primeiro tempo o São José avançou bastante, mas não foi fácil passar pela defesa adversária Eles conseguiram evitar o trai várias vezes O lance vale cinco pontos e acontece quando o jogador ultrapassa a linha de fundo do adversário e coloca a bola no chão Mas não teve jeito, logo a equipe azul marcou, o que é considerado um gol no rugby 8 a 0 para o São José Ainda no final do primeiro tempo, mais um penal reverteu dois pontos para o São José Na etapa complementar, o Curitiba apertou, segurou e conseguiu marcar Mas a muralha do São José ficou mais tempo no campo do adversário e marcou mais uma vez, cinco pontos Os paranaenses ainda marcaram o trai no finalzinho do segundo tempo Mas já era tarde para tirar a vitória dos favoritos ao título Final de jogo, São José 20, Curitiba 8 O trabalho inteiro do ano, então agora é o fruto daquele trabalho duro que a gente fez O trabalho físico que a gente fez e agora tem o resultado esse, o campeonato Um campeonato de pontos corridos Cada jogo é uma final, né? A gente conseguiu antecipar essa final Depois do ano passado a gente ter perdido o título A gente conseguiu, fruto do trabalho do ano inteiro aí Recuperar esse título e trazer de novo o caneco aqui para o São José Parabéns ao time aí, ao rugby de São José, ao Inácio Técnico, a todos os jogadores O Inácio teve com a gente aqui, né? Boa tarde Exatamente, o Inácio teve aqui com a gente, falou do rugby Inclusive o pessoal é sensacional, não tem nem o que dizer, né, Carlos? Ah, só os títulos conquistados mostram, né? Trabalho muito sério, como disse aí o próprio Inácio na matéria Falando a respeito do trabalho físico, muito importante Num jogo disputadíssimo, pesado, pegado, como é o rugby Parabéns ao pessoal de São José E tem o feminino também, viu? Que tá aí aparecendo bem Parabéns à torcida que também foi lá aproveitar e curtir esse espetáculo Que a gente pode chamar de espetáculo Porque o pessoal do rugby de São José realmente é fantástico O time tá muito bem É o bambambam, realmente da região, do Brasil inteiro Mostrando uma competência muito grande Muito bem Agora, Carmo, uma notícia ruim, vamos dizer assim Ontem o basquete de São José entrou em quadra Para cumprir a tabela da primeira fase do Paulista Mas perdeu para o Pinheiros fora de casa É, 83 a 62 O placar é que foi muito dilatado, né? 21 pontos de vantagem São José tem uma desculpa E é uma desculpa grande Ele perdeu, não pode jogar Não pode contar com o Fulvio Que se contundiu no jogo de quarta-feira contra o 15 Em São José Então o Fulvio ficou fora O jogo não era decisivo Era importante uma vitória do São José Para que ele fosse para a segunda fase do campeonato Já tendo mais vantagem Sobre o próprio Pinheiros e sobre o Bauru Mas não é um resultado assim que vai atrapalhar a vida do time, não Quarta-feira tem um jogaço Pega o Bauru em casa no ginásio Linel de Moura E precisa da vitória Para ir em uma situação mais tranquila para a segunda fase Será que nesse próximo jogo a equipe pode contar com o Fulvio? Então, ele vai passar hoje por um trabalho médio Foi aquela pancada Uma das pancadas, né? Ele sofreu, você estava lá no ginásio, você viu Vamos torcer para que ele jogue O Fulvio faz uma diferença enorme Ele é um jogador fantástico Muito bem Depois do intervalo tem Ligue Band Notícias do futebol E muito mais para você A gente volta já já E muito mais para você